E olha só, com o retorno das aulas, o trânsito nas proximidades das escolas tende a sofrer um aumento significativo. Pais e responsáveis se mobilizam para levar as crianças à escola, resultando em congestionamentos maiores nas áreas escolares e nas principais vias de acesso. O nosso Rony Oliveira está ao vivo lá no centro da nossa capital e tem dicas, informações sobre como evitar essas ciladas. Rony, com as informações, é com você. Oi, Tracy, bom dia mais uma vez. Exatamente, inclusive, nesse momento o trânsito já está bem mais intenso aqui na Avenida Frei Serafim, a principal avenida aqui de Teresina. Por aqui a gente está bem em frente a uma escola, então muitos pais vindo deixar os filhos aqui e a gente percebe já esse aumento no fluxo de veículos aqui nessa região. A gente conversa ao vivo agora com o agente desse trânsito, João Merito, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre os detalhes e as dicas para que se evite esse congestionamento, esses transtornos durante essa volta às aulas. Bom dia. Bom dia. A gente quer entender um pouquinho então essas dicas para que as pessoas, elas consigam fazer esse tráfego de forma tranquila, evitando esses transtornos e também acidentes. Como já é sabido, a volta às aulas em Teresina, ela acarreta no aumento considerável de veículos na via, especialmente aqui na Fez Serafim, onde temos uma escola aqui próxima. Orientamos os pais a procurar sair um pouco mais cedo de casa, sempre deixar já pronto a mochila lancheira dos seus filhos para que quando for desembarcar já entregue tudo pronto e não perca tempo com o veículo estacionado, especialmente em fila dupla, que é proibido. Infelizmente, alguns pais perdem tempo arrumando a mochila dos filhos e se despedindo dos filhos. Façam isso já em casa para que reduzam ao máximo possível o tempo de embarque e desembarque da criança. Um ponto muito importante a salientar em relação à segurança das crianças é que, infelizmente, alguns pais estão estacionando em fila dupla e, mais grave ainda, estão desembarcando a criança pelo lado da via, convém com fila dupla, pondo em risco a vida da criança. Orientamos que os pais estacionem um local permitido e conduzem a criança com segurança até a escola, especialmente utilizando as faixas de pedestres que nas escolas estão marcadas para este fim. Bom, aqui temos dois pontos, a questão da segurança e também a questão do congestionamento, né? De que se deve ter esse cuidado para evitar os dois pontos. Exatamente. Temos uma situação bem peculiar aqui nas escolas. Nós sabemos que Teresina, como toda a capital do Brasil, tem carência de estacionamentos, especialmente ao redor de escolas que são locais que atraem muita quantidade de veículos de pessoas. A S-Trans orienta para que os pais evitem ao máximo estacionar em fila dupla. Há, sim, a possibilidade de parado. Parado é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Não existe a infração de parar em fila dupla, mas ao momento em que o pai, ele mobiliza o veículo para aguardar o filho sair da escola e estar estacionando em fila dupla, está congestionando o trânsito. A S-Trans está em fase embrionária, estudando um projeto de tornar todo o perímetro das escolas uma proibição de estacionar, permitindo apenas a parada para embarque e desembarque. Tornando-se um certo tipo de corredor para que possa, de certa forma, dinamizar o trabalho da S-Trans, a fiscalização, e permitir que os pais possam acessar as vias de forma mais segura para embarcar e desembarcar seus filhos. E mais ainda, reduzir o grande fluxo de veículos, especialmente no horário de espicos, pela manhã e ao meio-dia ao redor das escolas no centro da cidade. Chumerito, muito obrigado por ter recebido a gente, por conversar e trazer esses detalhes para a gente. A gente percebe que o fluxo, de fato, já aumentou nos últimos dias. A gente mesmo aqui, que estava saindo para a externa, percebia um movimento menor de veículos, mas nesse momento, especificamente aqui na Freire Serafim, já está um congestionamentozinho se aproximando aí. E a gente percebe esse maior fluxo de veículos nesse período de volta às aulas, que de fato inicia hoje aqui em Teresina. Então, são essas informações três. Eu volto contigo aí no estúdio. Ô Rony, obrigada por tantos detalhes, viu? Qualquer novidade, você segue aqui na nossa programação no Mais. Eu te espero amanhã, na nossa terça-feira, Piauí no A, para você. Informação, viu? Utilidade pública, a recomendação é cuidado, atenção, realmente nosso trânsito voltou ao que era antes desse período de férias. Então, atenção, cuidado redobrado e, é claro, facilitar as situações. Seguir essas dicas valiosas desse trânsito vão fazer a diferença.